Olá, bem-vindo e bem-vinda à aula número 13 do minicurso de Gestão do Conhecimento. Estamos na reta final do último módulo sobre o que é gestão do conhecimento. Nesta videoaula, vou falar sobre modelos de GC. Modelos geralmente explicam uma teoria ou algo complexo. Por serem visuais, facilitam o entendimento da aplicabilidade desses modelos. Existem inúmeros modelos de GC e o pesquisador Peter Heising analisou os 160 deles para identificar atividades e fatores críticos de sucesso. Segundo sua pesquisa, as atividades mais comuns encontradas em modelos de GC são identificar, criar, armazenar, compartilhar e aplicar conhecimento. Em relação aos fatores críticos, ele identificou fatores humanos, aspectos organizacionais, tecnologias da informação e processos gerenciais. Também observou que é importante que esses fatores estejam alinhados e integrados e não apenas que o foco seja investido em apenas um deles. Hoje, vou lhe apresentar dois modelos de GC. O voltado para a administração pública brasileira e o modelo dos capitais do conhecimento. O modelo de GC, voltado para a administração pública brasileira, foi desenvolvido pelo pesquisador do IPEA, Fábio Ferreira Batista, e é composto por seis componentes. O primeiro deles são os direcionadores estratégicos, missão, visão, estratégias, indicadores e metas. Para que o modelo de GC seja bem-sucedido, é importante que a estratégia de gestão do conhecimento esteja alinhada à estratégia organizacional como um todo. Falamos já sobre isso anteriormente. O segundo componente são os fatores críticos de sucesso. Como o Heising elencou anteriormente, existem vários e, neste modelo, o Fábio destaca liderança, pessoas, processos e tecnologia. Em seguida, são as atividades de GC que foram as mesmas elencadas por Heising, que são identificar, criar, armazenar, compartilhar e aplicar conhecimento. Essas atividades são baseadas no ciclo KDCA, que é o quarto componente. K de Knowledge, em inglês. D de Do, executar. C de Check, verificar. E a de Act or Action, que é a corrigir, agir de modo a corrigir algo que precisa de um ajuste para se atingir a meta. E é bem inspirado no ciclo PDCA, mas em vez de P de Plan, de Planejar, ele quis dar um destaque que esse planejamento acontece com base no conhecimento. Então, é desenvolvida uma estratégia de gestão do conhecimento, ela é executada, verifica-se se as metas foram atingidas, se sim, esse novo conhecimento é armazenado e se não, são feitas ações de correção. Em seguida, o outro componente são os resultados. E, por fim, o último componente são as partes interessadas, que, neste caso, são o usuário cidadão e a sociedade. O modelo dos capitais do conhecimento foi desenvolvido pelo Centro de Referência e Inteligência Empresarial, que é o Laboratório de Empreendedorismo, Gestão do Conhecimento e Inovação da COP, o FRJ, onde eu sou pesquisadora. Desde que foi criado, em 2000, foi se adaptando e a versão mais recente tem cinco capitais. Esses capitais se referem a fatores internos e externos à organização e devem estar em sinergia para uma efetiva gestão do conhecimento. O capital de ecossistema descreve fatores externos à organização que vão influenciá-la, sejam fatores políticos, tecnológicos, ambientais. O capital humano refere-se às habilidades, capacidades e conhecimento dos colaboradores e colaboradoras. E não pertence à organização. O capital estrutural refere-se a rotinas, processos, toda a infraestrutura que vai fazer a organização funcionar de maneira eficaz e eficiente. O capital de relacionamento refere-se às relações internas entre colaboradores e colaboradoras, mas também externas, com parceiros, clientes, fornecedores. Por fim, o capital estratégico refere-se à capacidade da organização de monitorar o ambiente e fazer adaptações na sua estratégia e implementar ações para que possam responder a essas mudanças. Bom, teve algum insight com esses modelos? Você percebeu que utiliza parte ou algum modelo no seu dia a dia de trabalho? Recapitulando, hoje falamos sobre modelos de GC e, mais especificamente, sobre o modelo de GC da Administração Pública Brasileira, criada por Fábio Ferreira Batista, e o modelo de capitais do conhecimento do CRI e da COP e UFRJ. Na próxima aula, vamos falar sobre gestão do conhecimento pessoal. Te aguardo! Tchau! 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 Tchau!